Me leva com você Me leva com você Me leva amor O importante é estar com você Dividindo o mel do prazer O importante é estar com você Dividindo o mel do prazer Não quero ficar longe de ti Nem por um segundo Só você entende o meu coração Vem ficar comigo, paixão Só você entende o meu coração Vem ficar comigo, paixão Só você entende o meu coração Capital do sol Me leva com você Me leva, me leva com você Me leva amor Me leva com você Me leva, me leva com você Me leva amor O importante é estar com você Dividindo o mel do prazer O importante é estar com você Dividindo o mel do prazer Não quero ficar longe de ti Não quero ficar longe de ti Nem por um segundo Só você entende o meu coração Vem ficar comigo, paixão Só você entende o meu coração Vem ficar comigo, paixão Vem ficar comigo, paixão Vem ficar comigo, paixão Só você entende o meu coração Me leva com você 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 Amor Me leva com você Me leva com você Me leva com você Me leva com você Amor Me leva com você Me leva com você Me leva com você Me leva com você Me leva com você